Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Nuberto, trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. E hoje escolhendo o presente de dia das crianças da minha filha. Das minhas filhas, na verdade. Na verdade, eu vou dar um presente pra Riqueli. E meu irmão vai dar um presente pra Alice. E eu tô aqui no corredor dessa loja de brinquedo, onde eu achei os brinquedos mais interessantes de todos. Vem aqui pra vocês dar uma olhada. Ó, aqui são algumas coisas de maquiagem, né? Os kits de maquiagem. Esse aqui é um dos que eu achei muito louco, isso aqui é muito caro, rapaziada. Isso aqui, mano, olha isso. Ele, tipo, dá pra você fazer a unha, né? Olha, esse aqui é diferente, eu acho. Você consegue, tipo... Não sei se, tipo, é pintado, será a unha? Dá um zoom aqui. Ó, rapaziada. Eu não sei se isso aqui, você põe a unha, ele pinta ou ele faz unha. Tipo, de gel. Acho que é mágica. Não, 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 tô falando sério. Unha de... Acrílico. Acrílico. Eu não sei, eu não entendi. Eu não sei como que funciona. Eu tava muito pensando em pegar isso, mas eu tenho medo de elas não gostarem, entendeu? Mas eu posso vir em qualquer dia e dar de aniversário, né? Aham. Alguma coisa assim. Certo? Olha, esse aqui quebrou, assim, ó. Tá tudo sob o botão. Aí ia sair no prejú. Daí tem esse aqui. Ah, esse aqui a gente não tinha visto, né, mano? É de unha também. É, esse é de unha também. Um salão de arte. Comenta aí, rapaziada. Você gostaria de ganhar um presente assim, ó? Tipo, ó, dá pra pôr glitter na cara, no rosto, na unha. Ó, vem esmalte, vem espátula. Vem, nossa, mano, vem muita coisa. Tá, esse aqui é muito da hora. Esse aqui, ó, esse microfone aqui. Eu achei muito louco também. Que dá pra você pôr bluetooth, música, né? Elas adoram música. Que você dubla. Ele, tipo, deixa sua voz 80% mais alta. Esse aqui é do quê, Claudio? Esse é um kit de festeira de joia. É, meu Deus. Você deve fazer joia antes, né? Esse aqui você consegue fazer anel, pulseira, pulseiras e acho que colar também, né? Aham. Qual que você preferiria, rapaziada? Um que faz... Preferiria. Que faz, tipo, unha ou que faz colar e anel? Comenta aqui embaixo qual você preferiria. Bom, o que temos mais aqui? Temos esse aqui que agora é a nova febre, né? Todo mundo tá comprando isso aqui. Que, pelo que eu sei, você compra, né, essas bolas margens. Fica aqui assim, ó. Com três, vai. Com três, quero ver. Não vai conseguir. Não consegue. É melhor você ter que pagar nesse cabelo. É, lógico. Não, é barato isso daí, viu? Mano, cada bonequinho desse aqui é 100, 200 reais. Depende do tamanho, né? Tem até de mil. Sério? Aham. Mil reais. Mil reais. Mentira, eu juro. Verdade. Acho que aqui tem que ver. O que mais, cara? É uma caixa. Mas é um... Vem vários dentro ou um grandão? É um grandão, eu acho. Um só grandão. Vamos ver. Será? Puta, mano. Mil reais isso aqui, rapaziada. Mil reais essa caixa. Que caro, né, mano? Você é louco. Mas quem sabe um dia, né? O que é esses voguinhos aqui? Esse daí é... Com uma nave espacial. Uma nave espacial, ó. Com as Barbies. Espaço aqui, ó. Plane água. Olha o preço desse. 1.500 reais. Caramba. Rapaziada, eu tô muito indeciso, juro. Eu não sei nem o que eu faço agora. Mano, eu não sei se eu pego já o da unha ou do colar, dos anel. É que tem que pensar que você vai ser um ou você vai ser para as duas, né? É, então. Não sei se eu pego um maior e mais caro para as duas. Isso aqui, acho que não sei se elas vão gostar tanto. Eu acho que... Cara da Riqueli esse daí. Bonito, né, mano? Você troca a roupa, a bota, a saia. E tem a mesma cor de cabelo da Riqueli. Tem. E do meu também, né? E do seu também. Tem carro. Mano, é impressão minha ou é da mesma marca? É tudo da LOL. É tudo LOL isso aqui? Nossa, tá ficando rico, hein? Milionário. Bom, rapaziada, eu vou pensar mais. Olha isso aqui, mano. Nossa, olha isso aí. Chique. Imagina ganhar um negócio desse Dia das Crianças. Muito da hora, mano. Essa é 899, nossa. Bom, rapaziada, eu vou ver aqui certinho qual que eu vou escolher. Vou escolher, vou pra casa e vou entregar, porque hoje é Dia das Crianças e todas as crianças têm que ser felizes. Vamos lá, que vai ser legal. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, minhas filhas Riqueli e Alice roubaram o meu cartão pra fazer uma trollagem comigo, né, Claudinho? Sim, senhor. E não tem nada a ver. Elas queriam gastar todo o meu dinheiro com brinquedo na Rehab, só que daí deu tempo de eu bloquear o cartão, graças a Deus. Essas meninas são malucas, essas duas menininhas. E agora, elas acham que por causa do que elas fez isso, elas não vão ganhar nada de Dia das Crianças. Mas eu fiquei com dó, né, o pai é muito legal. Então eu comprei esse presente, que na verdade é o presente mais da hora do mundo, rapaziada. Vocês vão ver junto com elas. Eu tive uma ideia também, senhor. Se tiver muito like nesse vídeo, deixa elas fazer em vocês aqui. Nossa, vocês tem que ver, não fala ainda o que é. É, não fala o que é. Elas estão ali, ó. Elas duas sentadinhas, tristes. Vamos lá, chegou a hora. Fica aí que eu vou de frente, tá? Oi. Vocês roubaram o meu cartão, né? Então eu decidi, nesse dia das crianças, que elas não merecem ganhar nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mas como eu sou o melhor, o mais poderoso pai do mundo, eu comprei isso para vocês. A caixa vazia. Tira a máscara, tira a máscara, que eu quero ver a reação de vocês quando vê. Porque pra mim é o brinquedo mais legal da loja. Mais legal da loja. E mais tipo criativo, né? Pode abrir? Vai. Juntas, vai. Juntas. Nossa, que legal. De unha, tô precisando fazer a minha unha mesmo. Vocês estão, crianças? Amei. E olha que legal. Nossa, eu queria muito um desse. Eu também queria muito, muito, muito desse. Dá pra personalizar a unha, dá pra fazer na rosto também. Dá pra você inventar a unha que você quer fazer. Ui, mas tem essa forma. Ai, eu quero abrir logo. Tem uns adesivos também pra pôr na unha prontos. Ai, eu quero colocar. Não, 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 não. Mas a gente vai fazer o vídeo, né? O primeiro vídeo. Testando. Testando. Calma, calma. Vocês vão comentar aí. Comentem. Qual que vocês querem o primeiro vídeo? Dá pra gravar pro canal delas, ela testando nela, testando em mim. Testando no Lucas, no Claudinho. Nos Leal. Mas vai acabar tudo o nosso presente. Ah, mas... Ai, que guiista. Tem um monte. Dá pra colocar em posição. Então, como que fala? Obrigada. Obrigada. Ai, que bonitinhas, viu? E sem roubar cartão da próxima vez. Sem roubar cartão da próxima vez. Tá bom, mas o Claudinho tem que ser me derrota. Vocês estão ansiosos pra ouvir, né? Olha, não fui eu dessa vez. E o vídeo inteiro comprova, viu? Todo mundo... Vocês querem abrir só pra mostrar pro pessoal, então? Sim. Vai, ó. Só cuidado. Abre sem Instagram. Sem Instagram. Pra agarrar. É aqui que abre. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Abre. É que é um lado só que abre, acho. É só de um lado. Melhor de um lado, né? Que legal! Nossa, gente! É que tipo, tem que montar. Tá ao contrário, vai cair. Cuidado. Ah, que legal! Aqui, ó. Nossa, vem um monte de coisa. Tô nela. Tô nela. Tô nela. Tô nela. Tô nela. Tô nela. Nossa, vem peças e peças. Olha aqui, ó. Você vai ter que... Um botinho pra colocar aqui, ó. Pra fazer... Vai quietinho. Tá vendo? Ó, daí aqui coloca as coisas. Olha, vem as coisas. Amém. Calma. Que isso? Vem isso também, ó. Que legal. Olha. Esmalte, eu acho. Esmalte pequenininho. Mini esmalte. Ó, vem isso também. Isso aqui, ó. Nosso molde, ó. Nossa, que da hora. Tem essa peça, tem mais brilho lá. Nossa, vem um monte de coisa. Nossa, amei. Gostaram, crianças? Amei. Olha que lindo que vem. Olha isso aqui, vem adesivo. Então aguardem que vai ter vídeo delas estreando o brinquedo novo. Nossa, que legal. Então já pede muito like pro pessoal aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Olha o meu anti-glitter. E vamos pra casa pra nós brincar com o nosso brinquedo novo, né? Sim. Vamos, vamos lá. Estamos juntos, e dá boa aí. É nóis.